Puxa bonito, puxa, puxa, puxa. Aê bonito, uau, uau. E aí ó. A gente vê que é a linha dele. Volta o outro, não vai lá. Aqui não é o mesmo lugar que ele é do outro, será que não vai ver essa rua? Ah, vai vindo aqui ó, não vai. Nossa, arrastou, estão outros, vem assim ó. A linha vai vindo aqui a linha dos dois ó. Onde ele vai vir aqui? Não, não. Aqui, ó. Estão pegando, e outro? E outro, vamos lá, viu? Nossa! Aqui, ó. 2 minutos, ó. Ó, 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 ó. Aí, rapaz, ó, ó, ó. Só pegou, ó. Aí. Estão pegando. Show, ó, 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 ó. Isso aí, dá volta, ó, 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 ó. Show, show. Aí, só um pipinho aí, rapaz. Dá o tanjilinha na rua, ó. Tá louco, hein? Não, vento forte. Hoje, sabadão, vento é muito forte. É tudo. Aqui. Ó, papai. Mais um pipinho ali, rapaziada. Ó, ó. Tá feco. Muito forte, rapaz. Muito forte, rapaz. Muito forte, rapaz. Só um pipinho assim, ó, ó. Muito forte o vento. Tá doido. É isso aí. Tá pego mais um pipinho aí. Show. Bora. Bora, bora pro próximo aí. Fui. Ui. Mais um pipinho aqui, ó. Essa linha vai vir aqui, né? É. Show. Essa linha dele vai vir aqui, né? Hum. Hum. Show. Hum. Hum. O leitão hoje tá forte. Esse cara tá só com os pipinho hoje, hein? O leitão tá forte. Hum. 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 Ah! Danilo passou outro. Danilo passou outro. Eui láman. oi 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 joga joga voltou waar o frank is voor neem ainda hein, olha lá, cortou meu réu, cortou, olha aí, não, pode levar, olha aí rapaziada, show, não, isso aí ó, pipim aí, Frankenstein's, isso aí, bora, 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 ventinho tá forte aí, show, uau, fui, 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 o pecoz foi, 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 o pecoz, o pecoz foi, Olha aí, seu rosto, cara de cara brito, olha aí, tá pego, uau, uau, tá pego, hein? Show, bonito, peguei, uau, uau, bora, 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 como é que tá forte aí, show, isso aí E aí E aí E aí E aí E aí Puxa bonito, puxa Puxa, puxa Uau, uau Caiu na outra rua, mano Não, ficou lá, hein Então ele ficou dentro do prédio Uau, uau É Uxi, quebrou a linha, nem vi Olha aí, rapaziada Show Tá pego, hein Uau, uau Tá cansado, bonito Tá cansadinho, tá? Cês tão cansado Puxa aí, Gui Tô fora Show bonito Roco Pipas Roco Pipas Luciano, vai timão Bola Uau, uau Tá pego, bonito Show Show Isso aí, vi na mão aí, ó Bora Bora, bora pro próximo aí Uau, uau Uau, uau Fui Uau, uau show bonito tá pego rapaz olha o monstro é nóis madrugão, tamo junto isso aí rapaziada mais um isso aí cuidado, cuidado bora bora, bora pro próximo é nóis fui fui cadê ele, será que ele caiu ou não já era já vou lá dar uma olhada rapidão pegaram, mano, segura a linha aí pra você aí pai, eu vou lá dar uma olhada lá, tem a moral segura aí, aí você puxa a linha pra você aí desculpa aí moço eu vou lá ver lá olha ali que a linha ali mano, tem a linha lá pra trás eu peguei lá atrás, cortou a linha como? não não Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Pega lá o cara de Yonha Aí, ó, o Joãozinho, parceiro, foi lá, ó Rapaziada, é tudo abandonado Aí, rapaziada, é tudo abandonado aqui, ó Não mora ninguém aqui, ó Tá vendo? Por isso que o Joãozinho foi lá pegar, parceiro, da Xepa Uau, uau, bonito Aí, ó, o moleque é zica Moleque é zica, pai Por isso que ele é meu xará É, João? Moleque é zica, aí, ó Como é que é? Como é que é? Você é louco, tio, ó Nós catou o pipa lá na delegacia, lá Deixei rodar Aí, rapaziada, o Joãozinho, parceiro, aí CQC? Como é que é? DDQ? Essa é zica mesmo, hein? Show Aí, as molecada aí, o mano ali, ó O Biru, o Biru Esse é o Biru, o Biru? Uau, uau O Joãozinho vai ganhar um pipa meu Vai, vai, o moleque é zica, rapaziada Show Aí, rapaziada, a casa é tudo abandonada aí, ó Não mora ninguém, entendeu? O Joãozinho quis subir lá E é isso aí, ó Bora Fui Fui Bora, rapaziada, o último Olha aqui, ó Olha lá Vai dar pra pegar esse que tem algum lugar bom Aí sim, hein É um pipão, né? Vai, cara, esse rapaz de lá, ó Tchau Não É um paperwork de formaết Pokémon Aca aqui ou Aqui, ó Comerto Foté Fui 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 E aí E aí E aí a curta o terror também pegou pegou e calma calma deixa ele cair o puto vai ter que puxar puxa um pouco o cara o pipa voltou tudo para uma o o e também se ele vai e aí mano ali ficou tudo e ficou preso ali ó e aí e tem que jogar por cima e puxar e aí 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 tem que sair para trás madruga e aí e aí e aí Nossa, mano, puta, mano, que ódio, mano, nossa, mano, dentro, dentro dele, peraí, madruga, peraí, a mentira, e aí, e aí, E aí E aí E aí E aí e ali ó deixa eu ver então mas aí mora alguém e chama na gente aí mora a gente E aí 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 Caramba o pipa me matou eu o que foi para daqui a pouco ele voltou mano E aí E aí E aí O Madruga Puta Puta E aí Rapaziada Último pipa da noite não vai sair É né É Ele entrou assim Joga lá Mas não solta o réu não deixa aí Madruga deixa junto meu E aí Ah tem que vir para cá ó E aí E aí rapaziada o pipa onde está lá E aí Deixa o meu junto não solta o meu não E aí E aí E aí E aí E aí E aí É. Vai, Pipinha, sai daí. Olha aí, mano. Não vai sair, mano, cara, não. O certo era você jogar de... Não. O certo é de lá pra cá, assim, ó. Hein, Madruga? O certo era de lá, ó. De lá pra cá, ó. De lá, assim, ó. Mas vamos ver, rapaziada. Tamo aqui tentando. Vai lá, preso, ó. Aí, ó. Não ficou bem, não. Aí, aí, aí. Aí, aí. Pera aí. Puxa um pouquinho. Puxa mais, Madruga. Puxa. Puxa ele. Aí, agora solta. Aí, aí, bonito. Uau, uau. Depois de... Depois de tanto trabalho, tá pego. Aí, ó. Tito Pipas. Ó o Madruga, o monstro aí. Uau, uau. Aí, rapaziada. Erreu, é o Madruga, deu... Deu bingo. Aí, ó. Aí, rapaziada. Show. Madruga pegou aí, ó. Parceraço, monstro. E é isso aí. Tamo junto. É isso mesmo? Aí, rapaziada. Madruga pegou e tá me dando. Madruga, tamo junto, hein. Show. Aí, ó. É do Tito. Aí, Tito Pipas. Madruga catou e tá me dando aí, rapaziada. Show, Madruga. Tamo junto, irmão. Se é louco, só agradece aí. Monstro. Aí, ó. Ó o Albonito. Pegou só uma pipinha hoje. Fala aí. Você pegou o que hoje? Tem mais? Bora. Bora, rapaziada. Finalizar aí, já era. Acabou a esconexão. Fui. 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 Acabou a esconexão. Acabou a esconexão.